Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Cuidado para não perder a hora. Começa neste fim de semana o horário de verão. À zero hora deste domingo, os relógios nas regiões sul, sudeste e centro-oeste devem ser adiantados em uma hora. Horário de verão. Tempo de adiantar o relógio, acordar mais cedo e aproveitar o sol. Enquanto um sofre com adaptação, os cariocas não parecem preocupados, não. Ah, eu adoro, eu gosto. Maravilhoso. Dá aquela adaptada os primeiros dois dias, três dias, até acostumar, depois vai tranquilo. Você tem mais o dia comprido para aproveitar, né? Planinha, festa. Festa. Fico até tarde mergulhando, sete, oito horas da noite, ainda bom. Eu não gosto que eu durmo menos, mas do sol eu gosto. É, mas gostando ou não, em outubro começa o horário de verão em dez estados brasileiros, além do Distrito Federal. Com os dias começando mais cedo, a ideia é economizar energia, aproveitando a luz natural. Você aproveita melhor a duração do dia, a população pode ter uma recriação com a luz do sol e, possivelmente, alguma economia de energia. O horário de verão vale para todos os estados das regiões centro-oeste, sudeste e sul. Isso porque, segundo o Observatório Nacional, os dias nestas áreas são mais longos durante o verão. No sudeste, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o dia pode durar mais de 13 horas no período, enquanto que no nordeste, 12 horas. A estimativa do Operador Nacional do Sistema Elétrico é que só no ano passado, durante o horário de verão, o país deixou de gastar mais de 162 milhões de reais com geração térmica. Este médico alerta sobre os perigos da privação do sono para a saúde e dá dicas para a adaptação ao horário de verão. Em 15 dias, pelo menos uma semana antes, as pessoas fossem se obrigando a deitar e acordar 15 minutos mais cedo, por exemplo. De forma que, quando o horário se estabelecesse, no final de semana em que ele fosse colocado em prática, as pessoas já estariam automaticamente sincronizadas. A Andréia, como boa carioca, conta que é fã do horário de verão. Para ela, os benefícios vão além dos dias de sol. A vida da gente é tão corrida que eu acho que no horário de verão, a gente acaba aproveitando um pouco mais e às vezes as pessoas não se dão conta disso. Eu acho que o horário de verão é isso, é para a gente aproveitar um pouco mais e economizar também, né? Os técnicos do DENIT desenvolveram uma ferramenta digital para determinar as condições das rodovias federais. Informações como pavimentação, conservação e sinalização estão entre os itens fiscalizados pelas equipes que percorrem as estradas que cortam o país. Quem explica é o repórter José Luiz Filho. Paulo César Cunha é caminhoneiro há 15 anos. Ele viaja por todo o Brasil e conhece bem as condições das rodovias do país. Brasil todo, centro-oeste, aqui em São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Como é que você avalia as rodovias do país? Estão boas. Do que elas melhoraram bastante. Estão bem conservadas. O que os motoristas vivenciam diariamente, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes transformou em números e informações. Técnicos do DENIT avaliaram 52 mil quilômetros de estradas pavimentadas para definir o ICM, Índice de Condição de Manutenção da Malha Rodoviária do país. E os resultados são melhores do que muita gente imagina. De acordo com o ICM, quase 70% das rodovias administradas pelo DENIT apresentam em 2017 bom estado de manutenção. Mais de 20% das estradas estão em condições regulares. Quase 7% estão ruins e 5% em péssimo estado. O Índice de Condição de Manutenção é definido com base na qualidade do pavimento, conservação das margens da rodovia, drenagem e sinalização. Para avaliarem esses itens, os técnicos percorrem a estrada a uma velocidade de 60 quilômetros por hora. A gente mapeou todas as rodovias em todos os estados do Brasil. Então, depois desse levantamento, esses primeiros dados vão servir de base para todos os demais levantamentos que vão ser feitos. Isso aqui é um start. Então, a partir dele é que a gente vai ver se está melhorando ou piorando a situação. A outra vantagem é que lhe dá resultado de quilômetro a quilômetro. Então, uma rodovia com uma extensão de 100 quilômetros, por exemplo, pode ter apenas 5 quilômetros ou 10 quilômetros muito ruins. Então, a gente sabe aonde atuar. Em vez de a gente condenar a rodovia como um todo, a gente vai justamente no ponto que está problemático. As instituições prisionais e socioeducativas têm até hoje para assinar o termo de adesão ao Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade e jovens que cumprem medidas socioeducativas. As unidades também devem firmar o termo de adesão. As inscrições podem ser feitas até 20 de outubro e as provas serão aplicadas em 12 e 13 de dezembro. E ainda sobre o Enem, o cartão de confirmação do exame estará disponível no dia 20 de outubro. O documento deve ser acessado na página eletrônica do Enem. Ele vai trazer o local onde cada estudante vai fazer as provas e o aluno deve informar seu CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição. Neste ano, o exame será realizado em dois domingos consecutivos, em 5 e 12 de novembro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR. 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 Legenda por Sônia Ruberti